Bom pessoal, para vocês, a galera que está aqui no YouTube, se liga nessa dica que eu vou soltar agora para a gente fazer a modelagem dessa blusinha aqui, para a gente chegar aqui na modelagem da confecção desse vestido utilizando um metro de tecido, nesse caso eu estou utilizando aqui tecido de Oxford, que é um tecido bem simples. Para fazer a modelagem da blusa, eu preciso simplesmente marcar na base do papel 30 centímetros aqui, como eu estou fazendo e marcar aqui subindo cerca de 23, 23 centímetros é o bastante. Vou fazer esse quadradinho aqui, para você entender, é muito simples para fazer a modelagem dessa blusa. Vou cortar esse quadradinho aqui, vou fazer o corte e aí nada mais do que isso, simplesmente eu vou dobrar a folha ver como é simples, dobrei a folha, vou marcar aqui para baixo, 3 dedinhos, ou com a fita eu vou marcar cerca de 6 centímetros. A parte aqui de cima eu vou marcar 4 dedinhos, ou com a fita vai dar 8 centímetros. Aqui deu 8, e aqui descendo deu 6, porque eu boto os dedinhos assim, porque facilita muito para quem está em casa. Aqui simplesmente eu vou fazer essa curvinha, de um canto a outro, e aquilo que todo mundo acha que é muito complicado, na verdade não é. Aqui eu vou marcar 2 dedinhos, ou 4 centímetros com a fita, ou 4 ou 5 centímetros, você pode marcar. Descendo aqui nessa lateral, para facilitar mais ainda, eu posso usar a medida da tesoura, a navalha da tesoura é a minha medida, vê como fica fácil de fazer. Ou com a fita para eu medir, para ficar mais fácil ainda, para quem está em casa entender, eu medir 14 centímetros aqui descendo. Simplesmente eu vou fazer isso aqui, ligar um canto a outro, fazendo essa curvinha. E aqui, Angélica, é só a quedinha do ombro, que é uma besteirinha de nada. Quando eu cortar, seguir aqui o corte, vou seguir aqui o mesmo corte, aqui só uma quedinha no ombro de nada, só uma besteirinha de nada. Como eu fiz aqui, quando eu abrir a parte aqui, o molde está feito. Aí eu decido se eu quero cavar mais, se eu quero cavar menos, se eu quero deixar mais retinho, isso aqui depende muito de mim. Aqui, eu sempre gosto de fazer a peça de criança um pouquinho mais cavado. Então, no caso aqui, tirei a diferença e fiz. Para fazer o molde das costas, eu simplesmente preciso fazer esse movimento aqui. Deixar um dedinho aqui na frente, fazer o risco dessa maneira aqui, contornar e terminar aqui embaixo. Ou eu posso terminar mais aqui em cima. Ou se eu quiser ainda, eu posso terminar aqui. Fazendo esse formato, que é quando as costas da peça fiquem em V. Mas como eu estou trabalhando essa questão da peça ser mais alta, eu posso terminar também ela aqui. Que é o que eu vou optar para ficar igual ao vestido. Corto a parte da modelagem, nesse formato daqui. E a partir daqui, eu já posso cortar diretamente no tecido. Aqui, eu entendo que eu preciso ter o lado para ser o lado A, e depois cortar o outro lado para ser o lado B. Ou, se você já tem mais habilidade, pode cortar os dois lados. Para quem está assistindo a gente, tem muita gente aqui no canal acompanhando o passo a passo. Tem muita gente aprendendo a costurar com os vídeos que a gente solta. Eu vou fazer um outro decalto, só para facilitar a vida de quem está em casa. Vou cortar para poder o pessoal entender como é que funciona a modelagem da blusa. Essa aqui, eu posso já tirar de cena a folha. Vou deixar aqui, ó, seguir o recorte. E a partir daqui, não tem como dar errado. Ó, até para vocês mesmos acompanharem aqui, ó, as duas costas. E aqui o lado da frente. Simplesmente assim. Para fazer o corte no tecido, A gente está utilizando um metro de tecido. Isso aqui eu vou mostrar para você que está acompanhando a gente no próximo vídeo aqui dentro do canal. Bom pessoal, aqui no vídeo 2, eu vou te mostrar como que a gente vai fazer para fazer o recorte da nossa peça, o recorte da saia, utilizando um metro de tecido. E o tecido que eu estou utilizando é um tecido de oxfalto. Mas pode ser tricoline, popeline, microfibra. Pode ser qualquer outro tecido plano, contanto que ele tem um metro e meio de largura, que é esse caso daqui. A gente tem um tecido que tem um metro e meio de largura. Eu vou colocando sobre a mesa. Vou tirar aqui o corte para o pessoal entender. Coloquei aqui, simplesmente eu vou dobrar essa primeira parte com uma fraldinha. Vou seguir aqui, dobrei, vou igualar a parte de trás aqui para o pessoal acompanhar. Igualei essa parte e aqui eu vou cortar. Já posso fazer esse corte direto na peça aqui. Certinho. Porque daqui eu vou tirar as duas peças que eu preciso. Na parte que está dobrada, sempre vai ser a parte que vai ser minha base. Na parte que está dobrada aqui, vai ser o meu meio. Ou seja, vai ser aqui que eu vou trabalhar. Aqui eu vou dobrar de novo. Está vendo que aqui as três pontinhas se encontram em cima e as três se separam aqui embaixo. Aqui a gente tem um lado maior e tem um lado... O lado menor eu trago para cá. Corto ele igualzinho aqui. Essa diferença eu aproveito depois para fazer artesanato ou qualquer outra coisa do tipo. Vou deixar ela aqui. Aqui em cima eu vou marcar três dedinhos. Três dedinhos assim. Ou seis centímetros com a fita. E vou cortar. Quando eu corto essa parte aqui, vou medir. Que eu acho que com a fita vai dar cerca de seis centímetros. Três dedinhos já vai dar os seis centímetros. Vai sair essa parte. E aqui a gente vai tirar esse resultado. Já saiu a primeira parte do meu vestido. Lembra disso aqui que ficou. Esse restado que ficou. Vou dobrar ele simplesmente assim. Eu posso dobrar ele em dois. Para ficar bem mais fácil. E para continuar o corte dessa peça, eu te mostro no terceiro vídeo que a gente vai soltar aqui pelo canal. Bom pessoal, para a gente concluir esse material que eu estou mostrando aqui para vocês. A gente pegou, dobrou a sombra do tecido. Posicionou o molde sobre. Posicionou o outro molde aqui. O lado A e o lado B que eu vou colocar aqui. Para a gente ter a noção do que está fazendo. E aqui, se eu quisesse depois trabalhar com a golinha, por exemplo. Se eu quisesse aquele modelo da golinha que eu falei. Aqui não vai sair a golinha da Mônica que eu falei. Que a gente bota um biquinho assim na ponta. Fica lindo. Para fazer o detalhe. Aqui eu posso trabalhar com dois ou três botãozinhos. Entendeu? Esse aqui eu vou criando o molde. A receita é aquela dessa blusa daqui. Bem simples. Mas aqui eu só faço o risco. Vou vir aqui fazendo o risco. Porque fica mais fácil. Se você tiver mais habilidade, pode cortar já com o molde certinho. Mas aqui eu faço o risco. Risquei um lado. Risquei o outro. Tá certo? Deixar tudo aqui certinho. Riscar aqui embaixo também. Aqui eu já trago para outra parte do risco. Seguindo a modelagem dessa maneira bem simples. Quem assiste os vídeos aqui no canal. Começa a entender que a costura não é uma coisa tão complicada. A partir dessa linguagem aqui que a gente utiliza. Marquei. Tirei de cima. Simplesmente agora eu vou fazer o corte. Ó. Eu vou até deixar essa tesoura para vocês cortarem. Porque ela é muito massa de fazer o corte do tecido com ela. Vou separar aqui a parte da frente. Lembrando que todo o corte aqui eu estou utilizando um tecido duplo. Porque eu quero fazer a pecinha forradinha. Como é aquela dali. E aí a gente vai soltar a criatividade e criar aí muitos vestidos bacanas mesmo. Isso aqui para quem tem neta é uma receita, é uma dica de ouro, viu? Aqui na internet. Tá? Para fazer as roupinhas das meninas aí. E a partir desse molde eu consigo fazer aqui diversas peças. Eu posso criar vestido de formatura, vestido de batizado, vestido para aniversário. Enfim, para qualquer tema, seguir aqui, ó. E vestido de criança é algo que é muito caro. É um produto que é muito caro. Não é um produto barato. Que a gente, principalmente, é difícil de encontrar do jeito que a gente gosta. Cortei aqui, ó. Lado A, lado B. Cortei a parte da frente, para quem está em casa entender. Bem direitinho. Vou juntar aqui, ó. Fazer meio que a junção. E aqui eu já trago a questão do vestido. Montei aqui a primeira estrutura. E aqui o comprimento da saia. É quem determina é você. Eu cortei a parte que me deu para aproveitar todo o godeio. Porque aqui eu entendo que eu posso fazer vestido. No caso, eu quero transformar isso aqui para meninas de um ano. Para fazer, colocar essa armação e deixar tudo certinho. Mas aí eu posso fazer ele mais curto, na altura do joelho. Mais curtinho, acima do joelho. Deixar ele bem flocadinho. Quem vai dar altura aqui sou eu. Mas aqui, tá feito. Para a galera que está aqui no canal acompanhando tudo. Fica ligado que logo, logo, depois a gente chega por aqui. Trazendo mais conteúdo novo para vocês. Valeu!